Com a primeira parcela do 13º salário sendo paga até o próximo dia 20 de novembro, a expectativa de vendas no comércio local é de um aumento significativo. Mas, para os lojistas do calçadão, a realidade é outra. A gente já estava vendendo um pouco. Aí agora, com o início do Natal, a gente pensava que ia vender mais. Mas com essa obra, quase todo mundo está sendo produtivo de casa. A linha vermelha, que será uma faixa bem no meio do calçadão, servirá de passagem para os veículos em caso de emergência. Foi uma obra solicitada pela Associação de Logistas do Calçadão. A grande reclamação é devido à escolha da data de início da obra. A linha vermelha começou a ser construída no último dia 21 de outubro. O prazo de entrega é dia 5 de dezembro. De acordo com os lojistas, mesmo que seja entregue na data, as vendas de Natal já foram totalmente comprometidas com a obra. É a data de maior movimento, a data esperada por todos os lojistas. A gente trabalha essa data, prepara tudo. Aí como que vai desenvolver um bom trabalho com a obra dessa na frente das lojas? Aqui no calçadão, os clientes têm acesso. Acesso porque não tem trânsito. Aí com essa obra aqui não tem fluxo, fluxo do cliente. Não tem espaço para ele circular. Isso, isso atrapalha as vendas. E vai atrapalhar cada vez mais, porque em dezembro, com certeza, essa obra já não está pronta.